Pessoal do YouTube, boa tarde, é o Pastor Gilberto gravando um vídeo aqui para vocês em São José da Batalha, Paraíba, mostrando aqui o projeto, como que está caminhando para a glória de Deus. Vocês podem ver aqui, abrir uma estrada para andar dentro do projeto todo. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma grande vitória que eu não esperava. Eu até trouxe um gerador de luz para a gente colocar a luz ali no meio e rebombear a água aqui para cima. Só que a nossa bomba lá embaixo, ela está conseguindo jogar a bomba aqui nesse alto. Embora está subindo pouca água, mas não tem problema, porque aqui a gente não tem essa demanda diária de água. O que é isso? Nós temos uma caixa ali embaixo do outro projeto aqui, que é o do sul de Minas. Essa caixa que está embaixo aí, são dois mil litros. E aí essa aqui é a caixa de três mil. A água está vindo, caindo aqui nessa caixa. Caindo aqui nessa caixa. E daqui, agora a gente fez a distribuição total da água. Vou explicar para vocês como que eu fiz aqui, para vocês entenderem. Esse aqui é o ponto mais alto que a gente tem com a estrada aberta. Então eu trouxe uma caixa para aqui de três mil litros de água. Aqui, nós instalamos as mangueiras. Essa mangueira aqui é a que está ligada na bomba d'água que está enchendo a caixa. Essa aqui é um ladrão. Esse ladrão, quando essa caixa encher, que é o meio que a gente tinha para tentar desenvolver como ficar vindo aqui e desligar a caixa. Então o que é que eu bolei? Eu faço um ladrão e coloco outra caixa d'água de 500 litros lá na porta da cozinha. Quando a caixa de lá começar a encher, aí a gente já sabe que é porque essa caixa aqui está cheia. E ela estando cheia, o ladrão dela vai alimentar o barracão com a água que está em excesso. Então a gente vai vir aqui, vai lá no poço lá embaixo e a gente vai desligar a água. Esse cano embaixo aí de 50, com redução para 3 quartos, é o cano que vai levar água para a caixa do pessoal do sul de Minas e também para o nosso túnel, para o projeto da GG Paraíba. Então, esse ali ficou a nossa sustentação para os trabalhos lá embaixo nos túneis. Essa mangueira aí é a que enche a caixa. Essa aqui é a que recebe o excesso da água para alimentar o barracão. Aí a gente já sabe que a água está vazando. Esse aqui foi o teste que a gente fez, se a água estava chegando aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês agora que ela está... Aí, olha. Chega pouca água porque a altura é muita. Mas é o suficiente para encher essa caixa até amanhã. E a partir do momento que essa caixa estiver cheia, nosso problema acabou. O problema da falta de água aqui acabou. E qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que eu ia precisar de ficar rebombeando água. E mesmo que seja lento essa colocação de água aqui em cima, isso para nós ainda é lucro. Porque não vai precisar de usar gerador e nem vamos ter falta de água. Nós vamos ter 5 mil litros de água encanada para trabalhar durante o dia. Podendo deixar a caixa enchendo durante a noite. Que é um período super tranquilo para a gente aqui na Lavra. E 5 mil litros de água dá para trabalhar perfeitamente. Agora o carro está ali embaixo. Infelizmente os caminhões não conseguiram subir aqui com material, nem com areia. E nem com tijolo e nem abrita. Então a gente está trazendo tudo de caminhonete aqui para cima. Hoje é sábado. A gente está aproveitando. Eu troquei com os meninos. O sábado pela sexta-feira da semana que vem. Vou dar folga para eles na sexta-feira. E hoje eles estão me ajudando aqui. Porque eu estou voltando para Minas no meio da semana. E eles vão continuar. É onde a gente está fazendo aqui o nosso barracão. Quero dizer para vocês de casa. Para deixar o seu like. Se inscrever aí no nosso canal. Quem quiser ser associado aqui na Paraíba. É só entrar em contato com o Pastor Gilberto. A gente ainda está tendo vaga. Olha só. Aqui é onde a gente vai construir. A primeira instalação de alvenaria. Com 48 metros quadrados. De laje. Porque a gente vai fazer por cima depois mais dois cômodos. E com a vista aqui para o serviço. Que o túnel é logo aqui debaixo. Essa aqui é a caixa d'água que vai receber. A água que vai vir do ladrão. Ou seja, quando o barracão estiver pronto. Aqui vai funcionar tudo por gravidade. Né? Aí ó. Que beleza. Que benção. Ó. A caixa está aqui. Mas ela vai ficar mais ali, né gente? E aí o material. A chuva vem. A água vem. Quer dizer. Vai cair aqui no nosso barracão. Tranquilamente. E nós vamos ter o cano que vai descer para sustentar. Os túneis aqui para baixo. E aquela caixa que está no meio do mato ali. Que é a do GG. Que é a do projeto Sul de Minas, né? O pessoal de São Paulo. Então é isso aí. Está tudo muito bem iniciado. E segunda-feira começa a fazer esse barracão aqui. Se Deus quiser. Ferragem está aí. As colunas já amarradas. Brita, areia. Água. E louvado seja Deus. Deus seja exaltado por esse trabalho. Por essa obra. Por todos os associados que estão ligados aí conosco no projeto Paraíba. Gente, ali ó. Bem de frente para nós. Aquela terra branca lá. Olha. Aquela terra branca lá no morro. Ali é a Eitorita. A melhor lavra de turmalina Paraíba do planeta é ali. Lavra da Eitorita. Então deixa aí o seu comentário. Se inscreve no canal. E tamo junto. Qualquer coisa, só falar com o Pastor Gilberto aí. Quem quiser o livro Gemas do Mundo, nós ainda temos do livro. Para você entender muito sobre as gemas do Brasil e a mineração no Brasil. Valeu? Aquele abraço, pessoal. Valeu.